Olá, eu sou a Vanessa Knus, e hoje vamos estar dando sequência a essa série de vídeos que estamos fazendo de anatomia popatória. Vamos palpar a artéria brachial, o nervo mediano e o nervo unar. A artéria brachial é um ramo da artéria subclávea, que gera a vascularização do membro superior. O nervo mediano é formado pelas raízes de C5-A1 e o nervo unar pelas raízes de C7-A1. Por que é importante palpar a artéria e palpar os nervos? Para verificar se está tendo um bom suprimento vascular do membro superior e também para verificar se está tendo uma alteração de sensibilidade ou gerando dor no nosso paciente. E com a palpação vai ajudar a diferenciar essas estruturas. Vamos realizar uma abdução no braço do nosso paciente. Vamos achar o bíceps, achar o tríceps e no sulco entre o ventre muscular do bíceps e do tríceps está a artéria brachial. Eu vou verificar tanto a intensidade do pulso, quanto a velocidade do pulso. Quando encontrar essa artéria, percebo a intensidade e a velocidade. Um dedo acima, vou palpar transversal ao nervo mediano, para poder verificar a sensibilidade e se tem dor nessa palpação. Volto para a artéria brachial e um dedo abaixo palpo o nervo unar. E também transversal a esse nervo, verifico se ocorre alteração de sensibilidade e dor. Sempre comparando um lado com o outro. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário e me siga nas minhas redes sociais, onde estou trazendo bastante conteúdo.